Esse é o segundo encontro de motobike que acontece no município de Rio Real. E aqui o café da manhã especial foi montado para que os atletas se preparem para enfrentar um percurso de mais de 40 quilômetros. E aqui no palco principal a banda Faloxende dá um show e deixa essa festa muito animada. Música José, nesse evento reúne pessoas de toda a região, Bahia, Segipte, né? Tem gente de outro estado? Vem, sim. Vem até de Alagoas, né? Vem gente de todo o ciclo vizinho aqui de nossa cidade. Porque é um evento, hoje, Neresvaldo, como eu estava falando ali nos bastidores, que a gente vê que é um evento onde une as pessoas, onde as pessoas vêm para se divertir. É um evento cultural. E além do mais, a gente fica muito feliz porque é o segundo ano que a gente faz em Rio Real e já tem uma repercussão muito grande, né? Que outros estados, é sempre quando a gente vai visitar outros municípios, as pessoas falam, olha, Rio Real ficou na história. Por causa do nosso acolhimento, da nossa organização, né? Então hoje é reunido aqui. Hoje é reunido assistente social, né? Porque eu, junto com a equipe, idealizamos. E colocamos assistente social, por quê? Porque a gente faz o café da manhã e o retorno são os alimentos, os dois quilos de alimento não perecível que vai servir para as famílias carentes do nosso município. E esse, então, é o segundo encontro, Motambai, que vocês fazem? É o segundo encontro, né? Sempre é no mês de julho, já foi aprovada, a gente mandou uma lei, Alexandre, meu filho, fez a lei. E foi colocado no calendário de Rio Real, né? O prefeito sancionou a lei e ele dá todo o apoio. Graças a Deus a gente tem aqui o apoio da prefeitura, que é o nosso parceiro. É onde eu tenho esse apoio. E junto com os grupos, né? Do Megabike, hoje já temos muitos grupos. Não sei se você já viu que tem as divas, os tartas, as brutas, né? O pedal noturno. Então a gente está incentivando, porque cada vez que a gente faz um evento desse, a gente está incentivando a mais pessoas a praticar esporte, né? Porque você está vendo hoje como é que está o nosso Brasil, precisando de quê? Mais de saúde. E saúde é o quê? Fazendo esporte, é saindo da rotina. Muita gente que era acostumada a viver com ansiedade, com pressão alta em casa. Hoje começou a ter uma bicicleta, começou a andar, hoje está outra vida. Então a gente está promovendo saúde também. Nenê, esse é o segundo encontro de Motonbike, que reúne vários municípios, ciclistas de outros estados, inclusive. Como é que é para você estar promovendo um evento como esse, junto com toda a organização? Ô, Nelisvaldo, é um prazer. A gente se sente realizado. Às vezes, você, o ano passado, eu disse que não realizava mais esse ano, não sei o quê, mas a gente se sente bem de acolher os vizinhos aqui. É um evento para a região, para o estado de Bahia, Sergipe, entendeu? E assim, você vê, o pessoal pode ter certeza que hoje não tem menos de 800 ciclistas aqui na nossa cidade. A cidade hoje, Rio Real, se torna a capital do ciclismo, entendeu? E assim, é muito importante, movimenta a cidade, a cidade desde onde começa a receber os turistas, a cidade está arrumada, isso é importante, entendeu? E é isso aí, né? A gente está no sangue, você sabe. Não importa, hein, Nelané? Está no sangue. Está no sangue, né? Vem no sangue, não adianta. O que é o percurso hoje aqui? Olha, o nosso percurso é um percurso bom, entendeu? A trilha boa, nós temos... O pessoal vai gostar. O ano passado foi muito bom, esse ano ainda é melhor. A trilha é muito boa, entendeu? É... Quantos quilômetros, né? São 41 quilômetros. 41 quilômetros. Pega a zona também rural, né? Alguns povoados. A gente sai da cidade aqui, a gente sai daqui, o trajeto desce aqui, passa na praça e aí pega ali a estrada da Vila Rica, depois da linha ali, meu amigo, aí o ciclista ganha o mato e aí, né? Aí é só mato, mato, riacho, muito riacho aí para o pessoal. Vai ser show de bola, a nossa trilha é show de bola. Alguma coisa? Não, né, Elizondo? Muito obrigado. Obrigado pela... Né, assim, você é um cara que tem ajudado a desenvolver o nosso município com o seu trabalho. Isso é importante, entendeu? A divulgação, o trabalho da imprensa é muito importante. Né, isso nos ajuda também, fortalece o nosso evento. Servilhão. Tobias Barreto. Café da manhã aqui tá... Tá recheado. Graças a Deus tá bem recheado aqui, tem de tudo aqui, frutas, massa, macaxeira, cuscuz, tá do jeito que a gente gosta aí. Parabéns aqui em Rio Real, Nenê de Vivi, pelo evento, que é o segundo ano que eu venho e com fé em Deus eu venho pro terceiro ano, viu? Que é maravilhoso a gente participar desses... a gente que compete com as competições, mas a gente gosta de encontrão também, viu? É um prazer imenso estar aqui com vocês e que venha a próxima. Entre Rios. Entre Rios. Tá a primeira vez. Primeira vez. Tá gostando da venda? Tá, tá massa. Mais um evento no começo é importante, né? Muito importante, sim. Muito importante pra cidade e com certeza virou mais do que isso, né? Tá com fome? Tem que comer um pouquinho, né, Nenivaldo? Porque vai pedalar, o sistema é bruto, como você mesmo fala, então tem que comer um pouquinho pra poder pedalar. Tem que abastecer, ficar forte, porque 47km não é pouca coisa, não. Quanto tempo você já pratica? Eu tô pedalando, tá fazendo um ano hoje. É um evento de Rio Real que fez com que eu me, assim, tivesse vontade, realmente, de pedalar. De lá pra cá é um ano pedalando junto com o pessoal dos Tartas e com o pessoal do Megabike. Todo mundo junto. Valeu!